Alô, Sampucaí, alamora do samba, pode se preparar, que vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Alô, Sampucaí, alamora do samba, vai começar a Saga do Boi! Amém. 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 Amém.